Música Estamos de volta! Fique agora com mais dois ambientes da Casa Cor Rio Grande do Norte 2014. O office do empresário projetado por Claudine Cavalcante e João Ricardo ganhou um ar masculino e elegante, pois foi pensado para um jovem cosmopolita de gosto requintado. E a adega de autoria de Joyce Stella e Leonardo Dias traz uma harmonia entre as cores azul do piso e teto que contrastam com os tões amadeirados que proporcionam um aconchego sem igual. E é o próprio Leonardo Dias que mostra isso para a gente com mais detalhes. Música Oi Marcelo, estamos aqui no office do empresário projetados por Claudine e João Ricardo e vamos saber deles qual a proposta. Léo, a proposta para esse ambiente foi baseada no universo masculino e a gente escolheu duas cores, o preto e o cinza, porque essas duas cores, elas remetem à tradição e à sobriedade, peças-chave para a composição desse ambiente. Claudine, o que você poderia destacar mais no ambiente? A iluminação. Buscamos dar ênfase às peças como escultura, os quadros que usamos fotografias, mas numa linha muito simples. Então a iluminação é toda cênica, foram feitas por trilhos e bem pontuais. Alguns pontos vale ressaltar no nosso projeto. A estante modulada do escritório, ela possibilita expor uma coletânea de objetos pessoais, personalizando dessa forma, bem discreta, o ambiente. O uso de porta-retratos, peças de família, lembranças de viagem, objetos pessoais são imprescindíveis para dar identidade ao projeto. Música O concreto é uma tendência na ambientação e o papel de parede que nós escolhemos imita o efeito concreto. É uma novidade do mercado, pois traz muita praticidade e rapidez com a sua aplicação. Música O tapete de couro é uma peça coringa e na nossa proposta ela faz um contraponto com a sobriedade do mobiliário. Música Os trilhos são tendência na iluminação, trazem modernidade e um ar simplista e desprecioso para o ambiente. Música As fotografias também são tendência na ambientação e estão cada dia mais presentes nos ambientes. Música Em contraponto ao ambiente de trabalho, fizemos um espaço onde o executivo pode receber e recepcionar o seu convidado, Nele usamos uma peça de design, como também o revestimento da Decor Tiles, que podemos encontrar na obra-prima. Música A escultura em destaque no ambiente é da artista Adriana Lopes e foi feita sob medida para o espaço Office do Empresário. Música Parabéns aos arquitetos, o ambiente ficou muito bonito e saber deles as considerações sinais. Obrigada, Leo. E não podemos deixar de agradecer aos nossos fornecedores, que foram fundamentais para o sucesso do ambiente. A Jossil, a Oficina da Luz e a obra-prima, né, João? É, os investimentos e o piso são da obra-prima. O papel de parede que nós escolhemos com esse efeito concreto, que foi muito importante para o sucesso do nosso ambiente, é da Jossil. E a iluminação, toda a base de trilho e LED, é da Oficina da Luz. Música Dando continuidade, quero apresentar para vocês a adega da Casa Correio Grande do Norte, que, na minha opinião, é o projeto mais bonito e modéstia à parte, projetado por mim e por Joyce Stella. É verdade, eu também concordo. Aqui a gente teve uma inspiração de uma adega contemporânea, que a gente pudesse usar, visualizar na nossa casa, né, no dia a dia, mas ela com inspiração lusitana, né, aquela inspiração portuguesa, nos detalhes, que hoje em dia é uma tendência muito forte, trazer a raiz, resgatar as raízes para dentro dos projetos, né, esse toque para lembrar o passado. Então, a tendência que a gente escolheu foi essa, e nos tons azuis também, para deixar o ambiente mais aconchegante, trabalhando junto com a madeira. Esses dois detalhes deixaram a adega com essa característica de aconchego, a iluminação mais quente, para criar um ambiente intimista, que transforma um espaço para receber os amigos, degustar vinhos, grandes rótulos que tem aqui dentro os postos, a mesa posta para dar essa delicadeza dos detalhes, e tornar o ambiente mais rico. Destacando também o revestimento da parede, que todos que visitam aqui acham que são rolhas, que na verdade são placas 30x30 feitas de mármore, que são da loja Obra Prima. Além do revestimento que o Leonardo falou, a gente tem o piso que eu falei que a inspiração é lusitana, que é um porcelanato 60x90, e tem uma impressão de um azulejo pequeno, né, um detalhe. É um lançamento da Revesti 2014, e ele remete a pequenas peças de azulejaria portuguesa. A impressão fica muito bacana porque ele é vitrificado, o polimento dele é maior, o brilho dele é maior. Então, esse piso, eu acho que é um destaque muito grande do ambiente. O outro detalhe que a gente não vê, né, mas que transforma o ambiente, é o forro de gesso acartonado, que foi do RN Borrachas. Aproveitar a oportunidade e agradecer aos parceiros, que sem eles tudo isso aqui não seria possível, que é a Obra Prima, com revestimento da parede e o piso, e o RN Borracha, com gesso acartonado. Eu também queria convidar vocês para vir aqui a Casa Correio Grande do Norte e conhecer a nossa adega. A gente faz agora a nossa última pausa. No próximo bloco, a gente encerra com Renata Matos, que apresenta o Borro Garden. Você não pode perder!